Francisco Nogueira Tapetí, local onde o poeta nasceu e faleceu com 27 anos. Nesta casa ele viveu durante muitos anos e publicou vários trabalhos, vários sonetos, vários poemas foram elaborados, foram feitos aqui. O poeta Benedito Francisco Nogueira Tapetí sempre se referiu a esta casa com um carinho muito grande porque foi nesta casa em que ele nasceu e nesta casa viveram os seus pais. Aqui era uma fazenda do pai do poeta, o Sr. Antônio Nogueira Tapetí. Vê-se que é um estilo de casa de alpendrada, de alpendre, com o curral ao lado. E ele viveu durante muitos anos. Esta casa é assim um marco indelével na vida do poeta Benedito Francisco Nogueira Tapetí. Por isso então o Instituto e a Academia resolveram prestar homenagem colocando no local em que nasceu, na residência em que nasceu o poeta, uma placa de bronze comemorativa do seu nascimento. Esperamos que esta casa seja preservada para que os pósferos conheçam a casa, até porque é uma casa de fazenda. Foi o quarto da casa da fazenda Canela em que faleceu o poeta Nogueira Tapetí. É um quarto que dava janela para o curral e hoje está sendo assim colocado nesta casa uma placa comemorativa do seu centenário. Estão aqui presentes familiares e alguns amigos do poeta Nogueira Tapetí. Deste quarto, ele compôs um banho muito bonito em julho de 1916 em que falava sobre o verão. É uma poteose de ouro no ar, nos montes, no céu, na terra difundida, fericamente acesa, arde a essência do louro com uma figuração de flama enfurecida. Do reino vegetal, pródigo tesouro, brilha, febril ao sol numa leste florida, eliantos e pausarcos, onde abelha e besouro se vão nutrir luz em pólen convertidos. Estamos vendo o interior da carga do Canela, corredor, arco-romano, carnaúba e ripas no estilo bem da época. O panorama da fazenda do Canela, hoje já indicada anteriormente mais florida. E é por isso que ele dizia que, nesse local, a cigarra se bila em seu chiar penetrante e, ao longe, ouve-se a voz da araponga vibrante, que estridula e repinha a estridente canção. E seja de manhã, meio-dia ou a tarde, o sol dominador, a sujação, tudo arde, ilumina, flameja, é o senhor, o verão. Estamos com essa aqui, no verão, entre o verão e o inverno. E está bom para você curtir o estado do Canela, sendo filmada por Sérgio Mendes, antes da posição da placa. E está bom para você curtir o Canela, e está bom para você curtir o Canela. Eu tenho a honra, o especial prazer, de abrir esta solenidade em nome do Instituto Histórico de Ueiras. E eu gostaria de dizer aos senhores que está aqui, representando a Academia Piauíense de Letras, o acadêmico Antônio Bugigia de Sousa Brito, que, na ausência do professor Imatea, está representando a Academia. O Instituto Histórico de Ueiras e a Academia são promoventes, são promotores deste evento. E com este descerramento e com o descerramento desta placa de bronze, mandada a colocar aqui pelo Instituto e por admiradores do poeta, nós estamos por abertos, abertas as comemorações do centenário do poeta Nogueira Tapete. Eu, inclusive, estou um pouco emocionado, e eu gostaria de fazer um apelo aos familiares do poeta, e em especial à minha caríssima oristera homilista, estimada homilista, que fizesse tudo para que essa casa não desaparecesse. Como desapareceu a casa do desembargador Cândido Martins, como desapareceu a casa do padre Freitas, como desapareceu a casa das minhas tias velhas, Naninha Limbom, como desapareceram tantas outras casas de Ueiras. Então, esta casa aqui poderia ser preservada. Eu sei do trabalho de mirista, a Rita tem me colocado, o Instituto Histórico, a finalidade dele é exatamente esta. Então, este é o meu apelo. Eu gostaria agora de convidar o caríssimo Teódoro Tristão e o suposto Dono Queiroz para que desserrem a placa. Eu quero agradecer essa grande honra do Nezado e de encerrar a placa, quando ela ativa, da casa do Luciano, do poeta Nogueira Tati, o emotivo e estranho, como lhe chamou o Lucidio Freitas, casa onde ele nasceu. É uma glória para mim, uma grande honra. E, como não tenho palavras para agradecer, quero me servir apenas de um révelo troco, de que ele, do Nezado Tati, se inscrivi em 1911, em fevereiro, quando fez a sua monumental palestra à luz, lá no 4 de setembro. Disse ele que não tinha palavras para agradecer a presença daquelas senhoras que foram para valorizar o seu trabalho e daqueles cidadãos, daqueles complexuais. Então, ele ia servir de um velho troco que, apesar da ancianidade, o uso não conseguiu desgastar. Obrigado, muito obrigado por essa honra. E agora eu descerro a placa. A placa tem os seguintes dizeres, o texto é o seguinte. Nesta casa de fazenda, Canela, nasceu o poeta panteísta Nogueira Tapetio. Aqui também faleceu aos 27 anos. Homenagem dos admiradores no ensejo do primeiro centenário de seu nascimento. Memória do Instituto Histórico de Ueiras e da Academia Piauiense de Letras. Ueiras, 30 de dezembro de 1909. Bom, o orador desta solenidade... O orador desta solenidade era o doutor Antônio Francisco Nogueira Neto. Nosso caro doutor Antônio Tapetio. Lamentavelmente, ele não pôde vir, mas eu estou sabendo que só chega mais tarde, né? E, na ausência dele, a secretária-geral do Instituto Histórico e sobrinha do poeta Nogueira Tapetio virá algumas palavras na solenidade. Muito bem. Minha gente, não é com o mesmo brilhantismo que faria o orador oficial, o doutor Antônio Tapetio, que estivesse aqui. Falaria, talvez, melhor para vocês a respeito dos sentimentos desta data tão significativa, não apenas para nós, familiares de Nogueira Tapetio, no seu centenário, mas, acima de tudo, muito significativa para a nossa cidade de Ueiras, para aqueles que amam a poesia, para aqueles que gostam da arte, para aqueles que, como Nogueira Tapetio, amam também a verdade. Nesse momento, eu me congratulo em nome da minha família, em nome de todos os ueirenses e, acima de tudo, do Instituto Histórico, da qual fazemos parte como secretária-geral. Nesta casa de fazenda, nasceu Nogueira Tapetio e aqui passou momentos áureos da sua vida de poeta. Aqui também viveu o seu sofrimento, a sua tristeza de uma pessoa tuberculosa, quem sabe, naquela época relegada pela própria sociedade por causa da doença. Mas, ele aproveitou todos esses sentimentos e escreveu versos lindos que, logo mais, vocês tomarão conhecimento quando receberem o livro que será lançado amanhã, às 9h30, na União e para a qual eu já convido todos vocês. Muitos de nós, aqui presentes, já conhecem algumas coisas da obra de Nogueira Tapetio, dentre eles, o professor Posse Donio, o doutor Carlos Rubem, o doutor Ferré e tantos outros. Porém, a maioria de nós pouco sabemos, mesmo porque a obra passou muito tempo sem ser editada. Mas, nunca é tarde e mesmo no seu centenário, o poeta certamente estará vibrando lá no seu túmulo porque ele está vendo que deixou alguma coisa de belo e de bom para a nossa cidade e agora está sendo editado o seu livro. Nós, assim, gostaríamos de também reforçar aquilo que o Ferré falou anteriormente. E que essa casa do Canela seja preservada e respeitada por todos nós, oerenses. Pois é um modelo de casa de fazenda. É uma casa que não apenas nasceu um poeta como Nogueira Tapetio, nasceu a figura boníssima da minha mãe, aqui também, quantos dos meus tios nasceram, quantos das pessoas da nossa família aqui viveram e viveram momentos bonitos, momentos, assim, de felicidade. Aqui passou a sua lua de mel e morou por muito tempo, a Azuley, a Tapetí. Aqui também morou o Magela Campos e aqui também nós moramos por determinado tempo. E, exatamente como o poeta, essa beleza desta casa, não, assim, acima de tudo, assim, pela paisagem que se descortina daqui, é muito bonito. E você, hoje, pode admirar tudo isso, porque, mesmo com o casario, nós ainda podemos ver a beleza dessa paisagem, das árvores, dos pássaros e com uma praça, assim, na sua frente, no estilo bem moderno, quem sabe, contrasta com tudo isso, mas, ainda mais, nos leva à lembrança de uma casa de pão. nós queremos, assim, parabenizar o Instituto Histórico pela lembrança e também agradecer, não só pela lembrança, mas pela publicação do livro, juntamente com a Academia Piauiense de Letras. E eu, nesse momento, me rejuviro com todos vocês e peço desculpas, quem sabe, porque talvez não fizesse assim, foi um improviso, é? Um improviso e de repente a gente teve assim que falar para vocês a respeito de tudo isso que nos vai na alma. A gratidão, a alegria e os sentimentos. Bom, se a Rita tivesse se preparado, talvez não saísse tão bem, né? Não se saísse tão bem. Bom, o poeta Benedito Francisco Nogueira Tapeti, aliás, eu descobri que o nome dele era Benedicto, porque o seu registro de nascimento traz com C, Benedicto Francisco Nogueira Tapeti. Ele despesou o C, mas no registro é Benedicto. Está, inclusive, o registro está lá na União para que todos vejam. Ele foi registrado em 17, porque não havia ainda registro de nascimento, o registro civil, e faleceu um ano depois de registrado. Bom, nesta casa de fazenda visitou o poeta Benedito Nogueira Tapeti o senhor Baurelio Mangabeira, um dos fundadores da academia, amigo dele. Ficou, aliás, vários dias aqui com ele. E o Celso Pinheiro Filho fala dessa visita, fala da visita, fala, inclusive, que o Baurelio era poeta e boêmio. E o Tapeti, o Nogueira, arranjou aqui uma caninha da boa para o Baurelio ficar. E ele ficou três dias aqui tomando essa caninha e nesse alpendre conversando com Nogueira Tapeti. Depois, quando soube, e veio dar a notícia a Nogueira Tapeti da criação da academia Piauiense de Letras e dizer que o Tapeti era um dos nomes indicados para ser o primeiro ocupante de cadeira. Lamentavelmente, ele foi eleito, não tomou posse, mas foi considerado como o primeiro ocupante da cadeira que depois foi ocupada por Cristino Castelo Branco, seu colega de faculdade no Recife e de República no Tijipió. Mas o Baurelio Mangabeira depois que retornou, tomando conhecimento do falecimento do Nogueira Tapeti, ele fez uma poesia intitulada A Memória de Nogueira Tapeti dos quais o Celso Pinheiro destaca o trecho abaixo. É bem pequeno. Ele diz o seguinte, Desde canela à margem azul do mocha, ó pássaros daí, chorai por mim, já que não pertes todos os vossos ninhos para juntar meu canto aos vossos cantos, no sensível calor dos vossos lares, na vossa vida lírica sertânica, para o choro sentir nas vossas almas tão cândidas, tão puras, tão divinas. ai patativas de azuladas penas, cantais sentidas nênias nesses bosques, nautas verdosas frondes da ingarana, em memória do jovem literato, do famoso poeta que criou Jean Noachelle. Aplausos 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 Daqui até a igreja Nossa Senhora a igreja do Cardeal a igreja de Nossa Senhora da Vitora, dá 1.500 metros ou dá menos? Não, dá menos. 1.000 metros? É uns 500 metros. É? 500 metros aproximadamente. 5 metros? 500. 500 metros, é perto. Vitor Bugija, para encerrar a solenidade, eu, o nosso caro, o Carlos Rubem Campos Reis, eu coloquei no livro, ele não gostou, eu quis dizer, sem o trabalho dele, o livro talvez não, aliás, em primeiro lugar, eu ainda vou dizer amanhã, mas eu gostaria de dizer, a responsabilidade maior pela edição deste livro é de Teodoro, porque foi quem conseguiu resgatar os originais do livro, ele estava contando a pouco como conseguiu. E se não fosse o Teodoro, o livro não teria sido editado. E, em segundo lugar, eu gostaria de ressaltar o trabalho do Carlos Rubem, de garimpagem, de tentar resgatar, de catalogar, de pesquisar os sonetos, a poesia, a conferência, e o diário na Ilha da Madeira. Então, o nosso caísse, o Carlos Rubem, Carlos Campos Reis, vai recitar aqui um soneto intitulado De Volta, aliás, uma poesia De Volta, que é exatamente a volta dele ao Elhas depois de formado. Bom, senhores, eu gostaria de dizer que estava programado, mas falhou, mas a vida é assim mesmo. Quem leria ou recitaria esse poema, essa poesia, seria o Djalma Costa Silva Filho, que não veio à solenidade. Então, resolvemos ler este poema que foi pouco anunciado, intitulado De Volta. Este poema traz a impressão, diz das impressões em que o Nogueira Tapeti, quando aqui chegou, e descortinando toda essa paisagem, e vivendo com as pessoas do seu ciclo de amizade, ele resolveu escrever essa poesia que eu acho interessantíssimo, que é, acima de tudo, um hino de amor a sua terra natal. De Volta. Eu peço aos presentes que imaginem-se naquela época, com toda a paisagem, com todo o ambiente, para que a gente possa sentir melhor o poema e a mensagem da poesia. Aqui chego a julgar a vida uma delícia. Foi-se de mim o tédio, ao sentir deste sol a paterna carícia, que é do alto, manhã cedo, e luminoso assédio, envolve, alegra e doura tudo num glorioso esplendor ardente e mudo. Que infantil alegria me penetra ao rever essas coisas antigas, vida, som, luz e cor das bizarras cantigas que me sugerem a minha fantasia. conservo o mesmo verdor intenso esta paisagem por onde o sol espalha, pondo cintilações de metal na folhagem onde o vento parfalha, agitando a plumagem dos capacetes louros dos pau-darcos, cada um dos quais é bem de minha infância um marco. Na escarpa da colina eminente à cidade, ergue-se a minha casa aberta à claridade fecundante que emana do louro sol nascente e aqui, neste retiro, a minha alma se sente inundada de paz e felicidade. Toda branca, ela lembra o sonho de noivado que o poço bendito de um eremita pagão que do mundo isolado viesse celebrar do panteísmo o rito nesta fralda de serra escampa entronizado dominando da altura o horizonte infinito. Embaixo o rio cristalino desce mansamente a rolar no sussurro de prece e o gado médio passe a andar pausadamente ungindo pachorrento o seu mugir dolente. Além, abandonado e mudo, o campanário da igreja do Rosário parece um monumento elevado ao passado imagem da saudade relembrando o apagado esplendor da cidade que foi com muita pompa e majestade rainha dos sertões no tempo do reinado. Mais longe aquarelada azul pela distância ergue-se outra colina onde há lindos lugares que são inteiramente familiares à história e às excursões de minha infância. Morro da sociedade ponto risônio e bom de alegres com vescótios que infinita alegria saudades desperta em minha alma os teus pedros serrotos. Quantos dias alegres soalheiras à sombra secular do lado das faveiras boqueirão sítio velho sítio hoje soturno e triste quem outrora te viu perdão boqueirão velho sítio hoje soturno e triste como um monge a rezar quem outrora te viu não sei como resiste ao amargo desejo de chorar laranjeiras outeiro alto belo bairro alto e mais sítios que sobre a colina se estendem cuja excelência aqui nestes versos exalto são faróis que da infância as saudades me acendem e eu revejo essas coisas feliz essas coisas antigas minhas velhas amigas cujo contato dá minha doce impressão que faz vibrar de emoção viva a corda mais sensível e afetiva do meu cansado e triste coração mas de qualquer modo a palavra está facultada sendo assim está encerrada a salientade muito obrigado fazer uma celebração nossa caríssima Rita Campos está encarregada eu gostaria de dizer aos senhores que este túmulo foi construído a lápide e esta cruz pelo meu avô Benedita Mônico de Freitas o Burani ele mesmo e determinada e eu estive na academia há poucos dias e um acadêmico estava cobrando um túmulo eu acredito que ele quisesse dizer suntuoso da Nogueira Tapeti mas um homem como ele que não se cansou de dizer nos seus escritos um homem de espírito ele este túmulo realmente que a obra é uma obra de arte uma pedra de cantaria muito bem trabalhada esta cruz 1890 1918 Benogueira Tapeti também pela frente amou o bem o belo e a verdade aqui no trabalho de Burani por uma e o epitáfio é do próprio poeta então Rita Campos vai dar início a esta celebração celebração da vida digamos assim para nós cristãos a vida se inicia no momento em que a pessoa morre porque a partir daí que ele vai conviver com Deus vai então conviver e deixar a vida terrena e participar de uma vida eterna é exatamente por isso que nós chamamos a denominação de celebração da vida hoje não vai haver a missa a sempre celebre missa que se faz nas festas de centenário aniversários das pessoas porque se encontram ausentes da cidade os nossos padres que estão participando de um encontro na cidade de Floriana e por isso nós escrevemos que vamos fazer essa celebração litúrgica da vida em comemoração ao centenário de Benedito Nogueira e vamos começar com o nosso já tradicional o Vim de Espírito Santo em nome do Pai e o Vim de Espírito Santo 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 Inclamai em celeste a dor Os nossos corações e almas Do mais ardente, do mais puro amor Do mais ardente, do mais puro amor Acompanhemos a leitura do nosso papel Senhor, que dissesse aos vossos apóstolos Quando um ou mais estiverem reunidos em oração Estarei no meio deles, presidi esta celebração E ouvi as orações dos familiares e admiradores Do vosso servo, Benedito Nogueira Tapiti Que tendo em vida, cantado as belezas da natureza As virtudes do ser humano E praticado o bem, possa cantar na eternidade As maravilhas e as glórias operadas por teu Filho Redentor Que convosco vive em reina, na unidade do Espírito Santo Amém! Agora nós convidamos o Benedito Tapiti Para fazer a colocação de uma coroa de flores Enquanto isso, nós vamos entoar uma mensagem muito bonita Da nossa Igreja Católica A vida pra quem acredita Não é passageira ilusão E a morte se torna bendita Porque é nossa libertação Nós cremos na vida eterna E na fé lhes ressurrei Senhor, Deus nos pará nos aprestes Mocê, faça uma prece Prece comunitária Orelha 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 multiplica tu sempre seras O Terra bendita que amor e estimas remindo Nós temos orelha que es Chinatão Coberta de ouro, terra, boca, filha, malgada, transeira, das próprios redoros. Correira, invita, tu sempre serás, ó terra. Eu, quando conversei com a Risa Campos, com a transmissão da tratada desde a solidariedade, desde a segunda hora de sonho, o local para a sessão solene foi, de pronto definido, ao meu artigo operativo. Alguns puderam perguntar por que não a sede do Instituto de História do Rio e por que não o auditório com o maior tremendo. Eu diria que a união artística foi escolhida neste salão do Nobre, exatamente porque esta casa foi idealizada pelo projeto do Rio e por que não era da atendida. Quando eu era criança, eu via sempre a fotografia dele, mas não entendia por que. Eu pensava que era uma unidade, um raio único, era uma simples unidade, um grande dueto, mas de fazer, de ler, dois pequenos tópicos da ata de inauguração solene desta União, acontecida aos 25 dias do mês de dezembro de 1938. Esta ata foi redigida e assentada neste livro, a mão, a mão escrita, pelo professor Posso Dônio Nunes de Queiroz, que a leu em torno da sessão comemorativa do cinquentenário da União. Bom, mas a certa altura da leitura da ata, o professor Posso Dônio Queiroz pediu a ver parênteses para dizer, mesmo que, falando da sessão da União, da entidade, dos fins, etc., dos sócios, ele disse, o professor Posso Dônio, desde que isso fosse ingente, são prova as diversas tentativas feitas no sentido de associarem-se e o espírito de solidariedade que sempre presidiu, a usar a conduta do proletariado herência. Nogueira Tapeti, o malogrado vate, tão cedo roubado ao convívio dos seus, diz o orador, foi quem primeiro nesta terra despertou o operariado para a regimentação da classe. Com a morte desse inovidável realense, a ideia como quem morreu também, um grande colapso que sentiu. Para só dois lústros depois tornar-se realidade, com o concurso valioso e indispensável do seu irmão, senhor José Nogueira Tapeti. Mais na frente, na sessão solene de inauguração, outra pessoa, lustre da terra, depois do paro dela, fez uma alusão também ao empenho do poeta do Rio de Janeiro Tapeti para a consecução desta sociedade. Disse o capítulo, o cidadão que pediu a palavra, vindo o discurso do Cônico Cardoso, levantou-se o doutor João Carvalho e teve para a colunção artística operária do herência palavras de carinho que diz, tímulo, disse, não sabia porquê, sentindo no momento tal emoção ao acabar de presenciar a cerimônia de pós-dos diretores da sociedade que não lhe era possível só pitar a ânsia de também se fazer ouvir naquela ocasião. Frisou, doutor João Carvalho, que se regozijava por ver com os diretores da União o que tem sido sempre seu amigo desde que ele chegou em 1912 até agora e cujo nome declinava de público com internecimento João Cassiano. Falou sobre o notílio Tapeti para afirmar que fora ele quem primeiro teve a ideia da organização de uma sociedade de artistas desta terra, o que contou com a colaboração entusiasta do capitão Leôncio Ismael José de Faria e depois de outras considerações o doutor João Carvalho propôs que em homenagem à União da União Tapeti quisessem todos os presentes se conservarem em silêncio e de pé como segundo como igualmente propôs que o seu presidente nomeasse uma comissão para ir à casa do capitão Leôncio Ismael José de Faria levar-lhe cumprimentos de admiração e de respeito. terão essas considerações para justificar a sessão aqui. O Raimundo Zertinho que tem tudo também levou-nos a trazer a reunião aqui não precisa carrega cadeira não precisa ter som e Rita Campos outro colocou um cartaz porque sabe quando os cartazes comemorativos do Centro do Centro da Universidade desaparecer aí não vai ter uma secretaria bom agora vamos dar início a a a parte principal a primeira parte digamos desta solenidade que é a conferência do professor do acadêmico doutor Gigi de Sonda Prito sobre o projeto de Roberto Pertinho eu acreditarei dizer que o doutor Gigi de que está aqui na academia de Alguês é com a palavra o doutor Gigi de Distinto representante e também presidente doutor Pedro Ferrer do Instituto de História de Oeira representante do senhor prefeito municipal de Oeira minhas senhoras e meus senhores no fim do ano de 1911 houve 126 bachareis que colaram um grau em ciências míticas e sociais na histórica Faculdade de Direito Recife dos 126 bachareis oito eram de audiências das seis juntos e de Rodrigo Abrão posteriormente de esta manhã festiva de nascimento do seu nascimento ele teve anotado o seu nome civil que ficou desta maneira vinte novembro na medida e é uma das milhares de palavras que enriquecem o México da língua portuguesa o seu uso e adoção como se sabe decorreu do apelido que veio a ter um progenitor divindido progenitor que primitivamente se chamava Antônio Francisco Logueira todavia e como veremos em seguida a explicação Antônio veio a usar o artés do tapitinho tapitinho é um objeto que conhecemos bastante na indústria doméstica romanaense de alta mania o segundo caso o Gija é cognome da procedência cearense que está representado por quem fala de quem fala agora eles que Raimundo Francisco Carneiro Monteiro do Gija fazendeiro e condenseante do Guado de Javareira era o seu pisavão quanto a circunstância da providenciência dos apelidos Sardley e do Gija a seguinte versão aceita pelas duas famílias que se formaram apelou o o o o Obrigado.